Realmente a princesinha calou agora o primeiro time para Cid Bimei e Gamelheira, nós estamos aqui com um jogador muito talentoso, é o Sidor, que vai falar um pouco para a gente sobre Cid Bimei, porque Cid Bimei chegou, é com perigo, mas também tem que ficar atrás, porque chegaram, ele não ataca bem, mas não conseguiu matar o primeiro time do seu primeiro time para a equipe de Gamelheira. Eu quero que vocês falem um pouco desse primeiro time, a expectativa deles aí é dando 5 gols, 6 gols, mas nós estamos aí lutando nesse campo, porque nós chegamos aqui, mas não foi à toa, né, aí eles estão muito egoísta, dizendo que esse goleário, não sei o que, só que nós estamos em busca do gol também, porque eles estão também, nós também estamos, e se brincar, se vai ser lá, nós temos jogador com talento também, é que vai dar toda hora rica, né. A equipe do segundo time para a equipe do campeonato consecutiva, e vocês também estão em busca do primeiro campeonato rural, então vocês vão fazer a opinião do primeiro time, como vocês vão fazer a opinião do primeiro time, como vocês vão fazer o primeiro time para o segundo time para defender a equipe de Gamelheira? É, realmente aí o jogador aí que vai ter opção, mas o que ele não vai mexer na equipe, não quer que a equipe tá se suportando muito bem de campo, na marcação tá sendo feliz, a equipe dele é muito forte, mas nós estamos tentando deslocar a jogada dele, E o time mesmo ganhou um êxito para a zaga da gente É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do jogador do calentão Da equipe de Gamilera Futebol, que está prometendo um bom segundo tempo agora Para Gamilera Futebol, por favor, e sempre com eles Um abraço a todos vocês, amiga, por favor, não confiar o cara por ter vindo e tal É, só que parabéns a minha equipe, né Que veio desacreditada, que é tudo a lado da mineira mesmo É de cita, eu não sei o que é doido É de cita, eu sei o que é, só que quando nós chegamos na final Não foi à toa, né, não sou nem ninguém que botou a renda aqui, não Foi nós que fizemos o mérito, fizemos o talento de futebol E estamos brigando com a grande equipe aí, se eles brincar Mas pode até dar melhor o tipo também, que é o jogador do calentão Você acabou de ouvir a palavra do jogador muito talentoso da equipe de Gamilera Futebol